Grande FM Music 92.1 Pra nós dois, o que vale a gente por um fim Pra se arrepender depois Seria bem mais fácil Se a gente não se amasse Mas o nosso amor tá apanhando dessa vaidade A gente tá vivendo de orgulho e morrendo de saudade Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor não vai ser dessa vez Ontem quando você foi dormir Eu ainda estava acordado Te senti deitar perto de mim Mas logo virou pro outro lado Dói ver nosso amor morrendo assim Pedindo socorro pra nós dois Do que vale a gente por um fim Pra se arrepender depois Seria bem mais fácil Se a gente não se amasse Mas o nosso amor tá apanhando dessa vaidade Se a gente não se amasse Mas o nosso amor tá apanhando dessa vaidade A gente tá vivendo de orgulho e morrendo de saudade Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijando boca só por beijar Deitando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor O fim desse amor não vai ser dessa vez O fim desse amor não vai ser dessa vez Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor não vai ser dessa vez Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor não vai ser dessa vez E assim vai ficar por aí Tchaução prática